Na minha opinião, todos os documentários focam no aspecto da falta de recursos das aldeias, o que acaba por ser um pouco atrativo para os jovens que levam estes piões que estão a saírem para as cidades. Também foca o aspecto em que os jovens têm ideias que dinamizam as aldeias, os círculos locais, mas que as populações mais velhas acabam por desacreditar os jovens porque as aldeias serem um pouco atrativas e sucessivamente os jovens saírem de lá para as cidades. Eu gostei muito do documentário digital e da proposta que eles fizeram e acho que é isso mesmo que as aldeias precisam, as paisagens e os sítios que estas mesmas têm e também ser um atrativo para os jovens e famílias.